Olá, hoje nós recebemos no estúdio do RDTV o deputado estadual João Batista do Sinspen do PP e vai falar um pouco pra gente sobre a questão da CPI da Previdência que foi entregue o relatório final além de outras questões aí da área do setor do sistema penitenciário do estado. Deputado, novamente, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Como é que foi o relatório? O que foi apontado aí nesse relatório final da CPI? Olá, eu que agradeço novamente o espaço para a gente poder estar falando um pouco aqui não só sobre a questão da procuração da CPI da Previdência, mas de tudo aquilo que a gente vem trabalhando no Parlamento. Mas o relatório, ele após praticamente três anos de trabalho, na verdade esse de forma mesmo proposital para que a gente pudesse acompanhar aí um pouco da evolução do que foi a reforma da Previdência aqui no estado de Mato Grosso. Para que a gente tivesse um norte de que realmente houve incremento de receita, né, ou se não tinha verdadeiramente a necessidade dessa realização dessa reforma no ano de 2020. O relatório, ele tem aí, foi apurado, é um lapso temporal aí de pouco mais de 20 anos, né, de uma legislação permissiva de atos que acabaram desviando a finalidade, né, da utilização desse recurso, que primariamente teria que ser para pagamento das aposentadorias e pensões, mas que foram utilizados para várias ações, entre elas custeio da saúde do servidor, custeio do próprio órgão da Previdência no estado de Mato Grosso, e alguns casos aí até mesmo para construção de habitação. Vocês apontam nomes na CPI? Olha, lá pela CPI passaram 12 convocados, ou melhor, convidados, na verdade, nós, graças a Deus, não tivemos problema de recusa de qualquer um dos que foram convidados para estar lá, dando suas explicações, até porque, se não, estaríamos lançando mão da nossa prerrogativa de fazer a condução coercitiva de acordo com aquilo que determina a legislação. Mas todos compareceram, todos levaram suas informações, mas o que nós temos apontado ali é que, de forma generalizada mesmo, aos últimos 30 anos aí, os gestores, os governos, foram governos que não priorizaram a necessidade futura desse caixa. O recurso entrou, o recurso foi descontado do servidor, o recurso foi repassado pelo patronal, pelo patronal, no caso aqui do executivo, no caso do executivo, o recurso foi para o fundo, mas foi utilizado para muitas outras alternativas, que não só o pagamento da aposentadoria e pensão. E, com certeza, acabou se transformando num saco sem fundo, ou um funil, às vezes, uma boca pequena onde entrava o recurso, e uma boca gigante para sair, para utilizar esse recurso. Em 2020, um estudo da MTPREV apontou um déficit financeiro de mais de um bilhão. Como é que está esse déficit agora, deputado? Que houve, inclusive, toda aquela polêmica da lei complementar que isentou a cobrança de 14% dos aposentados e pensionistas que tivessem doenças incapacitantes. E, assim, isso, pelo que foi divulgado, inclusive, aumentou o déficit. Que números vocês trazem nesse relatório? Olha, o relatório não contesta esse déficit financeiro anual de 1,3 bilhão. Nós apontamos que hoje isso reduziu, depois da reforma da Previdência, reduziu e está abaixo dos 500 milhões de anos. Ainda existe esse déficit, tem que ter novas alternativas, não alternativas por conta dos servidores. Os servidores já estão pagando mais do que deveria. Do meu ponto de vista, não necessitaria, inclusive, nem mesmo penalizar aqueles que já estão aposentados. Não deveria, ou pelo menos que se fizesse, conforme é a Previdência Social, como é o governo federal, que isenta dois tetos da Previdência, que está em pouco mais de 14 mil reais. Pelo menos esses fossem isentados. Mas diferente, aqui no estado de Mato Grosso, todos os aposentados, praticamente, estão sendo penalizados e pagando pela segunda vez. O déficit atuarial, que antes era de 50 bilhões, hoje ele está em 22 bilhões, por isso tem a necessidade ainda de apresentar novas fontes de custeio, fontes essas que devem, nesse momento, sair do próprio Tesouro, e não dos servidores, porque esses já pagaram a conta no passado, e novamente foram penalizados no ano de 2020. Então, por isso que a realização da CPI da Previdência, para apontar em três situações. Uma, trazer um panorama do que foi feito com o recurso no passado. Outra, para que a gente pudesse ter uma noção do que impactou a reforma da Previdência, depois de 2020, com a reforma da Previdência. E o terceiro, para que nós pudéssemos ter aí algumas orientações para o governo do estado, de medidas que devem ser adotadas, para repor o déficit financeiro e o déficit atuarial, sem necessariamente penalizar novamente aquele que já pagou por muitos anos, que é o servidor. O governo do estado já apresentou o plano de custeio para vocês? Esse plano foi apresentado na Assembleia Legislativa, mas ele ainda não foi operacionalizado. Mas nós estamos apresentando outras alternativas ali para o governo do estado, de ações que devem ser feitas aí o quanto antes, para poder compor o fundo penitenciário, exatamente para que não seja necessário daqui a dois, três anos, vir um novo governo, com outro discurso, de que as previsões apontam que no futuro não terá dinheiro para pagar as pensões e querer novamente penalizar esse servidor. Lembrando que nós já saímos aí de uma cobrança de 7%, passamos para 9%, depois para 11% e hoje a gente tem 14% do servidor, tendo que pagar aí mensalmente para repor aquilo que foi mal gerido no passado, mal administrado, aquilo que inclusive a Operação Jaleco Branco já comprovou que foi roubado do fundo penitenciário no passado, então nós estamos indicando para o governo do estado algumas alternativas de recomposição desse fundo sem necessariamente penalizar o trabalhador. Nesta quarta-feira vai ter uma votação na Assembleia relativa a esse plano de custeio? O que vai ser votado, deputado? Será votado na Assembleia Legislativa agora nesse dia 27, em sessão plenária. O relatório que nós realizamos aí, com todos os dados que foram levantados, tivemos uma dificuldade muito grande de buscar dados, comprovação de algumas falas que foram feitas ali nas oitivas, porque infelizmente o nosso arquivo público ele é muito precário. É difícil você encontrar informações com coisa de 20 anos atrás. Foram deteriorados esse material, esse acervo, infelizmente não foi digitalizado, mas nós estamos apresentando o relatório final, inclusive com propostas, e isso vai passar em plenário para só então encaminharmos para o Tribunal de Contas e o Ministério Público para que esses tomem as providências cabíveis e para o governo do Estado para que ele tome as providências necessárias para evitar que seja necessário no futuro uma nova reforma tendo penalizado novamente os nossos servidores. Bom, então vamos aguardar aí o desenrolar dessas questões, mudando um pouquinho de assunto. O senhor tem feito visitas aí às penitenciárias, tem uma preocupação aí que o deputado estava me falando um pouco antes, gente, em relação a drones, eles estão usando drones para lançar coisas lá para dentro nos presídios? Como é que está essa questão? Olha, já se tornou uma questão praticamente endêmica aqui no Estado de Mato Grosso. Todas as penitenciárias estão sendo apreendidos, esses veículos não tripulados, com kits, chegam ao cúmulo de construir kits com o número X de celulares, fumo, isqueiro, serra, serra, que nós não estávamos entendendo como que essas serras estavam adentrando as unidades visionárias, estavam sendo utilizadas inclusive para serrar algumas grades e nas apreensões mais recentes nós estamos aí descobrindo que eles fazem lá um invólucro e estão a todo momento tentando entrar no sistema penitenciário com esse material. Praticamente todos os dias os nossos policiais estão abatendo esses objetos, esses drones e estão conseguindo apreender. Inclusive, nas últimas semanas, com rondas externas ali no entorno das penitenciárias, conseguindo prender pessoas já com esse equipamento em mãos, tentando colocar para dentro das penitenciárias. Fiz uma visita no último sábado também, atendendo a um convite e algumas denúncias de alguns servidores nossos para que pudéssemos checar em loco as condições dos novos blocos que estão sendo construídos na penitenciária central e as suas fragilidades. Conseguir fazer um levantamento, identificar alguns pontos que devem ser alterados, inclusive já estive conversando com a equipe que estava trabalhando naquele mesmo dia lá na unidade, fizemos algumas propostas, mas nós queremos visitar todas as unidades e verificar esses novos blocos e ver o que nós podemos propor de mudança exatamente para continuar impedindo a entrada desses materiais e a facilitação para aqueles que estão lá presos. O que seria possível fazer de imediato, deputado? Eu sei que vocês estão estudando ainda a questão, mas tem como para impedir, evitar esse tipo de ação? Olha, esses novos blocos eles levam um pouco mais de disciplina e segurança, impedindo a entrada desses materiais, mas à medida que nós criamos dispositivos de segurança, os criminosos também desenvolvem novas técnicas para tentar burlar o sistema, mas cada vez que eles tentam, nós também utilizamos da contra-inteligência, levantando as informações e buscando fazer novas alterações nas nossas unidades. Por isso que fui visitar pessoalmente, estamos aí buscando criar um grupo junto com a Secretaria de Administração Penitenciária com servidores das próprias unidades que são aqueles que de turnamento estão lá combatendo a entrada desse material, para apresentar novas propostas para as empresas que atuam na fabricação desses blocos, para que façam alterações no seu sistema. Um exemplo disso é uma pequena luminária que é colocada dentro, de fora para dentro, que nós imaginávamos que fosse blindada, mas que ainda está sendo utilizada pelos indivíduos para tentar carregar celular. Nós já fizemos algumas propostas de constituir iluminação externa, de modo que clarei dentro da cela sem necessariamente utilizar fios e tomada, conforme, inclusive, legislação que surgiu da nossa autoria ali na Assembleia Legislativa e hoje já é proibido a utilização de fios e tomada no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. Então, nós estamos viajando, visitando pessoalmente para ver o cumprimento e apresentar propostas para melhorar ainda mais a segurança dessas unidades. E essa questão é mais crítica na capital, nas cidades onde tem as unidades maiores? Como é que estão as cadeias, por exemplo, no interior do Estado? Olha, as cadeias, elas não diferem muito das nossas penitenciárias no termo de segurança. O nosso efetivo ainda não é um efetivo condizente com a necessidade. Nós temos, por exemplo, na Penitenciária Central são mais 2.300 presos. Lembrando que não é uma penitenciária onde fica os 2.300 em clausurado 24 horas. Esses presos, eles têm a lei de execução penal que dão a eles o direito da assistência laboral, educacional, religiosa, assistência de saúde e para isso é necessário movimentar esse preso. E para movimentar o preso tem que ter um espaço de segurança. Isso se constrói com o trabalhador, com o policial penal naquela unidade. Então, nas cadeias não é diferente, é um efetivo ainda reduzido para a execução de todas as atividades que são necessárias e manter a segurança e impedir a entrada desses objetos não permitidos. Também dá a eles o direito à sua visita, o direito à visita do judiciário, do Ministério Público, dos advogados. Então, nós ainda temos uma dificuldade muito grande porque é um sistema muito complexo de direitos excessivos, que eu considero em alguns pontos direitos excessivos, mas por outro lado também a necessidade do Estado de fazer a recuperação daqueles que querem uma oportunidade. Bom, Nitalo, o senhor esteve aqui em fevereiro, a gente falou um pouco de pré-candidatura nessas eleições. Se mantém a sua pré-candidatura, a reeleição, e o senhor efetivou a troca de partido do PROS para o PP. Como é que está a sua expectativa agora, nesse segundo momento de pré-eleição? Olha, a nossa filiação no Partido Progressista nos trouxe a possibilidade de escapar desse radicalismo que a gente tem visto na política brasileira nos últimos tempos. É um extremismo de direita, extremismo de esquerda, e na verdade quando a gente se inteira, observa que boa parte dessas pessoas estão apenas construindo narrativas. É muito discurso, muito discurso e muito pouca prática. Eu tenho um objetivo, assim como fui quando estive no sindicato, em todos os lugares por onde eu passei, eu gosto de trabalhar e apresentar resultado. E o PP, ele tem nos dado essa possibilidade. Nós temos um partido aí que já tem muitos serviços prestados para o Estado de Mato Grosso, tem um grupo político que vem atuando há muito tempo, já está constituído uma pré-chapa bastante competitiva, principalmente no meu caso, que não tive uma votação muito expressiva, tive aí como base principalmente os policiais penais aqui no Estado de Mato Grosso, o servidor público, o profissional da área de segurança pública. Tenho atuado muito no meu mandato, principalmente trabalhando a base aqui, projetos sociais que atendam as crianças e adolescentes com forma de prevenir o crime no futuro e eu acredito que a expectativa para uma reeleição seja a melhor possível e eu acredito que através do PP, através dessa chapa que foi constituída, com certeza terá muito mais competitividade para nós. O senhor mantém o seu posicionamento contrário à reeleição do governador Mauro Mendes? Quem que o senhor pretende apoiar? Na verdade, o cenário estadual está muito incerto ainda. Nós ainda não sabemos nem se o governador Mauro Mendes vai ser candidato à reeleição ou se ele tem algum outro concorrente aqui no Estado. Uma hora aparece o senador Welton Fagundes como sendo candidato do presidente Bolsonaro para fazer frente a essa eleição contra Mauro Mendes. Outra hora já parece que o compromisso do presidente com o senador Welton é para o Senado. Uma hora aparece o senador Favro coloca-se à disposição. É um nome fortíssimo, é um senador que vem trabalhando pelo Estado de Mato Grosso praticamente em todos os municípios, mas não existe nada desenhado ainda. Então nós estamos acompanhando, estamos participando das discussões, inclusive as discussões internas do PP, mas ainda não existe nada definido para as eleições de outubro ainda. Os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República, o senhor também pretende apoiar algum especificamente estar nessa dicotomia Lula e Bolsonaro. Como é que está o seu posicionamento pessoal? No que impese eu falar que estou fugindo do extremismo e fujo desse extremismo, seja de direita ou de esquerda, mas entre Bolsonaro e Lula eu ainda prefiro ficar com Bolsonaro, apesar de que tem que amadurecer muito, tem que crescer muito, se bem que eu acho que na idade que ele já está é um pouco difícil ainda amadurecer em termos de comportamento, mas também ainda acho que a política nacional tem muito ainda evoluir. Há os que digam aí que inclusive Lula nem será candidato, já tem ouvido muito burburinho aí nos últimos meses, que a questão de saúde e a questão de família não permitiria sair candidato no final. Então vamos acompanhar e vamos esperar que seja feito o melhor para o povo brasileiro. Alguma questão que a gente não abordou que o senhor gostaria de trazer para encerrar? Olha, dizer que nós temos um compromisso com os 141 municípios, com os 3 milhões e 500 mil matogrossenses, mas não somos hipócritas de dizer que nós estamos atuando nesse momento frente a atender a todos porque não dá. Isso seria a utopia. Então nós temos tentado trabalhar, como eu já falei, bem-estar social se constrói também com a questão de segurança pública. Então nós temos trabalhado aí com as crianças e adolescentes, com a questão da segurança pública e também, não só aqui na prevenção, mas também na repressão, no trabalho de recuperação lá no sistema penitenciário. Nos próximos dias, agora com o encerramento da CPI da Previdência, quero fazer frente junto com o movimento sindical, apresentando esse relatório, buscando as alternativas de mudança, de melhoria para a Previdência no Estado de Mato Grosso, mas também quero fazer algumas viagens e fiscalizar mais o sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. Nós temos um problema aí crônico que é com relação à questão de melhoria na estrutura de algumas unidades ainda, no que pese ter um novo sistema que está sendo feito na penitenciária central e que é para ser feito nas maiores penitenciárias do Estado de Mato Grosso aí, desses novos blocos. Está sendo construído a penitenciária, ou melhor, o bloco de segurança extrema lá na penitenciária central, que é uma indicação nossa desde o início do nosso mandato, que será com certeza um marco para controlar aqui o crime organizado no Estado de Mato Grosso. Então, quero acompanhar e ver se até o final do nosso mandato a gente consegue fazer entregas aí em termos de segurança pública para a sociedade. Ok, deputado. muito obrigada novamente. Agradeço. Obrigado, um abraço a todos. Nós ouvimos o deputado estadual João Batista do SINESPEM, do PP, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, o RDTV News, e também no site RD News. Obrigada pela audiência e até a próxima. Música 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 Obrigado.